O Botafogo tem interesse na contratação do William, lateral direito cruzeirense. O Botafogo chegou a procurar o staff do jogador, imaginando que o William ficaria livre do contrato com o Cruzeiro em dezembro de 2023. Depois de fazer essa procura ao staff do jogador, o Botafogo escutou que o William teria renovação automática porque ele cumpriu uma meta estabelecida no contrato inicial que se encerraria no fim desta temporada. A meta estabelecida era que se o William participasse de 60% dos jogos do Cruzeiro, renovaria automaticamente até dezembro de 2024. E aí o Botafogo então fez contato com o Cruzeiro para tentar entender o que os mineiros pretendem pela liberação do jogador. O Cruzeiro pediu cerca de 1 milhão e meio de dólares, o que dá mais ou menos 7 milhões e 300 mil reais pela liberação do jogador. E aí o Botafogo recuou.